Bacon, esse macarrão é top, bem rapidinho você faz Ó, não coloquei nada de óleo, vou deixar fritar aqui até ficar douradinho Enquanto isso, vou cortar minha linguiçinha, 8 e 17, vou cortar as duas Olha o tanto de óleo que saiu do bacon, agora eu vou tirar um pouco desse olhinho Ó, vou tirar daqui e vou colocar numa vasilha, aqui dá pra me fazer um arroz, alguma coisa Ó, como ficou meu bacon, ó o olhinho que sobrou, deixei aqui separadinho Agora eu vou colocar minha linguiçinha pra fritar junto com o bacon Vou tirar um pouquinho do bacon pra me pôr na minha salada Vou fritar agora minha linguiça, vou dar uma mexidinha ali E deixei esse pouquinho aqui pra pôr em cima da minha saladinha Espremei cinco dentes de alho, cortei duas cebolas, agora eu vou colocar tudo aqui dentro Eu gosto de pimentão, também vou pegar um pimentãozinho amarelo Coloquei aqui três tomates e um pimentão amarelo Vou colocar aqui um pouco de chimichurri Como se fosse uma colher Alho em pó, vou colocar também como se fosse, ui, uma colher Muito bom Vou dar uma mexidinha aqui, ó Sal você coloca a gosto Se quiser colocar só depois, você pode colocar só depois Mas eu vou colocar uma colherzinha de sal aqui Colocando uma colherzinha pequena rasa de sal Agora eu vou colocar aqui água quente Vou dar aqui, ó, uma mexidinha E agora eu vou colocar meu macarrão Agora eu vou colocar aqui, ó, meu macarrão Vou deixar ele descer Aí eu fecho minha panela Vou colocar mais um pouco de macarrão Que aqui todos amam Esse vai ser nosso almocinho Todos amam esse macarrão desse jeito Vou esperar aqui baixar e vou fechar a panela Amou tudo meu pó ali Depois eu vou limpar meu fogãozinho Agora você fecha aqui sua panela E deixa cozinhar por... Aqui, ó, deixei cinco minutos Vou tirar aqui minha pressão Olha como ficou Agora eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite Vou colocar um pouquinho de noz moscada Choro verde porque eu gosto E todos aqui gostam também Quem não gostar não precisa pôr Lembrando que é pra mim, né? Eu tô colocando as coisas que eu gosto Ó, agora é só colocar aqui Ajudar aquela mexidinha Olha que delícia de prato Se inscreve no canal Deixa o joinha, o likezinho Compartilha essa receita maravilhosa Um...